E aí você caminhoneiro ou frotista, outubro chegou e com ele a super campanha do Biriba Atacadista. É hora de aproveitar descontos imperdíveis em peças e acessórios para caminhões com até 60% de desconto em uma variedade de produtos. Farol Volvo FH 2015 por apenas R$ 1.149,00. Farol Volvo FH após 2021 com LED por R$ 2.899,00. Farol Volvo FH após 2021 foco duplo R$ 2.499,00. Retrovisor MAN TGX, Meteor Condens e Baçador Elétrico por R$ 1.199,00. Farol de milha 9 LED redondo Slim 105mm por apenas R$ 1.19,99. Protetor 5ª roda branca semi-reboque Joste R$ 128,99. Essas ofertas e muito mais você encontra no Biriba Atacadista. Não perca, é por tempo limitado. Não fique de fora, venha até a nossa loja, acesse biribatacadista.com.br ou então o nosso WhatsApp 623091 4545. No Biriba Atacadista, a sua satisfação é a nossa missão. Aproveite outubro para renovar a sua frota com os melhores preços do mercado. Seja bem-vinda de volta, Tandara. Bom, vamos rapidinho aqui mostrar a chegada dos pilotos a São Paulo para o grande prêmio São Paulo de Fórmula 1. Aí você está vendo hoje de madrugada a chegada do Charles Leclerc, piloto da Ferrari. Bastante gente esperando, né? Muitas garotas esperando. Chegou também o Carlos Sainz, ele que venceu a última prova, piloto da Ferrari. São imagens dos próprios torcedores na chegada desses pilotos. E também o tailandês britânico, o álbum piloto da Williams, acabou chegando nessa madrugada. O grande prêmio São Paulo de Fórmula 1 neste domingo. E claro, você vai curtir tudo aqui na pista da TV Sucesso Bande. Vamos embora porque vem aí o Bande Cidade aqui em Goiânia com o Paulo Carneiro em Goiânia e boa parte do estado de Goiás. E lá em Rio Verde... Bom, em Rio Verde você fica com o Romulo César que está chegando com o Bande Cidade Interior. O jogo aberto fica por aqui. A gente volta amanhã a partir do meio-dia. Forte abraço e cuide-se bem.